Bom dia pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar sobre as obras de recuperação da BR-364 no estado do Acre. As obras ocorrem entre o riozinho do Andirá e a cidade de Sena Madureira, a BR-364, distante de 50 km da capital, Rio Branco, sendo que esta é a rodovia mais importante do estado do Acre, cortando o estado de uma ponta a outra e conectando a capital às principais cidades do estado. Agora veremos o que o DENIT tem feito junto com o Exército Brasileiro na manutenção da BR-364 no estado do Acre. O Departamento Nacional de Instituto e Transporte, o DENIT, publica por meio de sua rede social. Os trabalhos no Acre também avançam. Na BR-364, Acre, entre o riozinho do Andirá e Sena Madureira, o DENIT e o Exército Oficial, executam obras de manutenção com serviço de reconstrução de trechos críticos e enroçada, limpeza de dispositivos de drenagem, tapa-buracos e remédios, entre outros. Agora veremos um vídeo oficial do DENIT, mostrando como estão sendo executadas as obras de recuperação da BR-364 no estado do Acre. A BR-364 no estado do Acre. Pessoal, nosso vídeo já está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar e estivar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de todas as obras que estão em andamento no Brasil. E até o próximo vídeo.